A definição da palavra vivência, acredito que seja totalmente ligada a experiência. Experiência a gente teve muito durante esses dias, de muito skate, muita risada. A vivência é quando você está com seus camaradas, fazendo o que você gosta, fazendo o que você ama, de coração, dando o seu melhor. Acredito que em nenhum outro local você encontra isso e traz muito sobre o que o skate representa. Acredito que essa essência tem que se manter viva e aqui a gente conseguiu acender um pouco mais essa chama e manter forever esse conceito. Acredito que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Acredito que você está fazendo. Acredito que você está fazendo. Acredito que você está fazendo.